Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um vídeo falando como aumentar o seu metabolismo e emagrecer. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque eu tenho problema de metabolismo lento, porque assim, como eu tenho problema de tireóide e tal, eu tomo os hormônios e tal, só que aí tinha um período que o meu metabolismo tava um pouco lerdo, né? E assim, eu não queria fazer nada de coisa errada pra destruir a minha tireóide e tal, já que já não tava muito bem, né? Então eu segui algumas dicas que eu vou tá passando pra vocês aqui. Então eu vou tá falando pra vocês 13 formas de aumentar o metabolismo, tá bom? Então, uma coisa que eu fiz muito, que foi recomendada também pela Nutri, é a quantidade de calorias queimadas enquanto o seu corpo processa alimentos e bebidas. Então assim, praticamente eu estava comendo menos caloria do que eu estava gastando e aí isso ajuda muito a você acelerar o metabolismo. Depois tem também o efeito térmico do exercício, que é quantas calorias são usadas durante o exercício físico, seja leve ou intenso, essas coisas também ajudam. E a taxa metabólica também. Quando o seu organismo precisa queimar calorias no mínimo para se manter em atividade, enquanto repouso profundamente dormindo. Então isso também me ajudou muito, que foi queimar calorias quando você vai fazer, tipo, cardio. Eu costumava não tomar café e aí isso ajuda também a acelerar o metabolismo, né? Você fazer o cardio em jejum. Outra coisa também que ajuda é fazer cardio. Então você fazer um cardio com intensidade um pouco mais alta e baixa, então você faz... Na esteira mesmo tem essas programações, né? De cardio hit. Isso ajuda também e ajudou muito. Eu comecei a fazer dancinha em casa, comecei a pular trampolim, até fiz uns vídeos para vocês e fazer aqueles vídeos também de zumba, aquelas coisas também ajudam muito. Bom, uma coisa que ajuda a acelerar o metabolismo, que muita gente evita de fazer às vezes, que fala assim eu vou emagrecer e não sei o que, é tomar o café da manhã. As pessoas acham que tomar café da manhã vai engordar, mas se você tomar café da manhã de um modo errado, claro que vai engordar. Se você tomar o café da manhã saudável, você não vai engordar. E fazer mais refeições também ao longo do dia, como diz o ditado, a cada três, três horas, entendeu? É claro que ir se alimentando de um modo correto. Consumir mais proteínas magras, então isso é uma coisa que eu comecei a fazer também devido à alergia. Foi me alimentar mais de proteína também, não só de magras, mas também de mais proteína, porque ajuda também. Beber também muita água, então lembre-se de beber água, que é importante. E não fica pensando, eu vou tomar água e toda hora eu vou no banheiro. No início é assim, mas depois você vai acostumando. Como eu falei pra vocês, fazer atividade de alta intensidade também ajuda muito. Tomar chás, que ajuda a acelerar o metabolismo, tipo chá verde. Eu sei que eu bebia muito chá antes, gente, agora eu não tô tomando mais porque eu tenho alergia. Comer também alimentos que contêm fibra, tipo batata doce, inhame, madioca. Gengibre também é ótimo pra acelerar o metabolismo. Eu amava tomar um chazinho de hibisco com gengibre. Daí eu tive que cortar o hibisco e o gengibre. De vez em quando eu uso pouca quantidade, mas eu não faço mais chá. Eu não tomo mais chá, gente, porque eu tenho alergia. Mas eu tô recomendando pra vocês que é uma coisa que há seis meses atrás eu usava muito e me ajudou muito também. Pimenta também é uma coisa que acelera o metabolismo. Se você não tem problema de alergia ou de hemorroidas, também você pode estar utilizando. Turme bem, reduzir carboidrato. Praticar exercício físico com frequência. E essas aqui são as dicas, gente. Foi o que eu fiz e o que eu faço até hoje. Fora o chá que eu não posso, tá bom? Então, hoje em dia eu não consigo fazer o cardio na esteira. Mas eu trabalho, eu faço 12, 13, 14, 15, 16 quilômetros todo dia. Que é essa a minha realidade. Tem dicas. O mínimo que eu faço por dia são 12. O mínimo. E eu vou pra academia do mesmo jeito. E eu trabalho o dia todo pegando pesado. Então, desde que eu tô começando a trabalhar, eu percebi que ajudou também muito. Mas é claro que já é um exagero, porque eu trabalho muito e me canso muito. Enfim. Mas assim, atividade física, treino, alimentação, essas coisas, tudo vai ajudar do jeito que eu falei pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho